9 em cada 10 vítimas de golpes financeiros são homens. Aqui nos comentários ou no chat ao vivo para concorrer. Agora, vamos à notícia. Olha, 9 em cada 10 vítimas de golpes financeiros são homens. 9 em cada 10 vítimas de golpes financeiros são homens. 9 em cada 10 vítimas de golpes financeiros são homens. Aponta levantamento do Centro de Estudos Comportamentais e Pesquisas da CVM. Comissão de Valores Mobiliários, divulgado nesta quinta-feira, dia 15. O público que cai nesse tipo de golpe é composto em geral por homens 91% dos entrevistados, com idade entre 30 e 39 anos, 36,5%, pós-graduados 38% e com renda familiar mensal entre 2 e 5 salários mínimos, 23%. As criptomoedas aparecem como o produto de investimento mais citado pelas vítimas de golpes financeiros. São mencionadas por 43,3% dos respondentes. Em seguida, aparecem os demais mercados, como Forex, 29,8%, opções binárias, 16,9% e ações, 15,2%. Forex, também chamado de FX, é uma abreviação para Foreign Ascent Marketing, mercado de câmbio, e funciona por meio da negociação de moedas estrangeiras. O lucro é obtido pela diferença das cotações das moedas. Opções binárias, também conhecidas pelo mercado como opções digitais ou opções de retorno fixo, são feitas a partir da aposta de uma variação de baixa ou de alta de um determinado ativo, na tentativa de prever o comportamento de preços. Ainda segundo o levantamento da CVM, o meio de divulgação mais citado para fraude foi o WhatsApp, com 27,5% das menções, seguido pela divulgação boca a boca, 19,7%, e por e-mails e ligações telefônicas, 12,4% cada. Ainda segundo a pesquisa, um quarto das vítimas, 22,5%, perdeu entre R$ 10.000 e R$ 50.000, 22,5%, para os golpistas. Outros 21,3% perderam entre R$ 1.000 e R$ 5.000, 21,3%, os valores perdidos variam de R$ 100 a R$ 100.000. Pelo menos metade das vítimas afirmaram conhecer o fraudador de alguma forma, seja pessoalmente, 28,1%, ou como um conhecido da família ou alguém da mídia. 21,9%. Quando questionados sobre quais aspectos contribuíram para que tivessem caído no golpe, as respostas mais frequentes foram Aparência do site transmitindo confiança, 39,9%. Outros familiares, amigos já haviam feito investimento, 38,8%. Bom atendimento por parte dos profissionais, 35,4%. Pequeno investimento exigido, 30,9% e desconhecimento da modalidade do golpe, 24,7%. Os esquemas diminuíram os exageros, estão mais sofisticados e incorporando elementos que passam mais credibilidade, Uma vez que a rentabilidade, menos exagerada, é percebida como factível pelos entrevistados, que dizem ser um valor possível de ser atingido com uma equipe dedicada e que entenda de mercado financeiro, afirmaram Isabela Pereira e Bruno Bruno, autores do estudo em relatório. A pesquisa ouviu 1.002 pessoas, dessas 178 afirmaram ser vítimas de fraudes financeiras, ou após marcarem não ter certeza, indicaram terem caído em golpes em outras respostas. Seleção Olímpica vence Emirados Árabes em último teste antes dos Jogos. A Seleção Olímpica do Brasil fez um segundo tempo primoroso nesta quinta-feira dia 15 contra os Emirados Árabes Unidos e venceu por 5 a 2. A partida marcou o último teste da equipe antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio e foi disputado no estádio Caradordi, acho que é isso, em Novisede, na Sérvia. Os gols brasileiros foram marcados por Matheus Cunha duas vezes, Diego Carlos, Gabriel Martinelli e Reinier. O zagueiro Nino ainda fez um contra para os Emirados Árabes e Abdallah Al-Nabdi marcou o outro. Esse jogo foi de virada, o Brasil chegou a estar perdendo por 2 a 1. A seleção embarca para Tóquio na madrugada desta sexta-feira dia 16 e o Brasil estreia no dia 22 de julho contra a Alemanha no estádio de Yokohama, em Yokohama, às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Então tá aí, seleção olímpica vence os Emirados Árabes de virada em último teste antes dos Jogos Olímpicos. LDO de 2022 prevê aumento do fundo eleitoral para quase 6 bilhões de reais. Tem essa informação em áudio e você confere agora no Rural, em cima da notícia. LDO de 2022 prevê aumento do fundo eleitoral para quase 6 bilhões de reais. A Comissão Mista de Orçamento, CMO, aprovou nesta quinta-feira, dia 15, o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2022, que determina as metas e prioridades para os gastos do governo no ano que vem. Um dos dispositivos incluído pelo relator do projeto, deputado Juscelino Filho e Democratas do Maranhão, está o aumento do fundo eleitoral para o ano que vem, de cerca de 2 bilhões de reais, para mais de 5,7 bilhões de reais. As informações são da Agência Brasil. Os recursos do fundo, que são públicos, são divididos entre os partidos políticos para financiar as campanhas eleitorais. De acordo com o texto, a verba do fundo será vinculada ao orçamento do Tribunal Superior Eleitoral, prevendo 25% da soma dos orçamentos de 2021 e 2022. Mesmo com alguns deputados e senadores questionando o dispositivo, a medida foi aprovada pela CMO. O Fundo de Financiamento de Campanha foi criado após a proibição do financiamento privado em 2015, pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que as grandes doações empresariais desequilibram a disputa eleitoral. Nas eleições de 2018, foi criado o fundo de 2 bilhões de reais com recursos públicos. A proposta estava para ser votada nesta quinta-feira no plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Caso a votação da LDO não seja concluída esta semana, os parlamentares ficam impedidos de entrar em recesso, previsto de 18 a 31 de julho. Comunicando Carlito Júnior Valeu meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por assistir e não deixe de se inscrever no canal, tá? E deixe também a hashtag Eu Quero aqui nos comentários ou no chat ao vivo para concorrer a Vintão. Participe! 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 Participe!